Salve povo bom! E aí Nico! Nós aqui, nossos vídeos, a gente atinge gente no Brasil inteiro, né? E aí também dentro da nossa região também. Tem muitas pessoas aqui da nossa região também que assistem os nossos vídeos também. Estão ouvindo também. Então um vizinho meu que trabalha no parque, no parque da Santa Serra da Capivara, ele disse que assiste os nossos vídeos e que gosta demais. Aí ele lá gravou umas imagens lá, dentro do parque, e alguns bichos. Ele filmou lá dentro do parque, então ele mandou para mim isso para poder mostrar para você. Eu vou mostrar aqui para você. Tente dar uma olhada nisso aí. Pode esperar que você vai ver que bicho é esse aí. Rapaz! É o catungueiro, é? É. É o catungueiro. Para ouvir, coma mais, ó. Bem tranquilo, né, rapaz? Tá. Aí o que faz medo para eles aí, mais é uma onça pegar? Só onça. Caçador não tem, né, no parque? Não, não tem não. Então, eu mostrei, eu achei interessante, eu digo, vou mostrar esse vídeo aí para o seu Raimundo, né? E ele comendo as folhas a ver que está no chão. Exatamente, ele está comendo as folhas a ver que não foi a secarão, né, o seu Raimundo? Só a baixa. Só a baixa? Só. Quer dizer que nessa secona aqui não tem folha a ver que ele caça alguma coisinha a ver que para comer, hein? Tem, tem. O que lá está brotando um pauzinho, um azuleiro, uma coisa aí. É o que ele come? É o que ele come, é. E a baixa também? É a baixa. Cai a baixa do pau-ferro? É a baixa do pau-ferro, do tamborim, do tiradinho, do feijão de boi. É o que ele come? É o que ele come. Pegando e põe aquilo pau-ferro, assim. Baixa. Eu sei. Aí ele come. Caiu aquelas frutinhas. Eles comem. Eles comem. Folha de espinha, ele também come? Come. Sendo verdinha. Verdinha, eles comem tudo. Come tudo. Aí eu mostrei isso aqui, aí justamente hoje o seu Raimundo tem um caos aí de caça aliviado, né, seu Raimundo? Tem. Pois pode contar ele aí com bem detalhe aí, seu Raimundo, para os nossos inscritos. Pois é. Já? Pode falar mais forte. Rapaz, eu vou contar para vocês, que eu ainda não tinha contado, não. Porque foi bem aqui de junto do... do... da... como é que chama? Lagoa do Carretão, o Moisés, a beira da cerca do Jovim, do... ao beijo da capoeira do povo do Morro dos Lados, que eu corri atrás dessa viada. Do meio para o fim, eu imaginei, garanto, não é mais viada, não. Porque é impossível. Mas sobrassem. É. Mas não desistia, não. Quando eu imaginava de parar, eu ia dizer, não, mas ainda vou dar uma entradinha. Meu amigo, quando eu, assim, abaixo da hora da tarde, quando eu abaixava o sol, chega, engarrava, assim, eu com a capanga do lado, e eu acho que garra, todo o tempo na mão aqui, no rastro dele, no rastro dele, no rastro dele, ele corria de mim, ele andava tão cego do sol, que ele corria de mim, quase tudo assim, nessa porta aí. Eu olhava e não via. Eu digo, mas será possível, meu Deus? Aí parei um pouco embaixo do espinho, passei a mão no sol e estava olhando pelo teu ladinho. Rapaz, eu pensei, eu digo, ele não está nesse daquilo, está no bilácio. Quando eu vejo um tanto embaixo do espinheiro, ela corre de mim, mas aí ela me fez raiva. As outras vezes ela corria e não me chamava de pichona. Mas nessa hora o sol já estava querendo ficar de tarde, e eu mais não. Na hora que o vento da tarde, ela não parou mais. Aí ela correu, pichona, 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 que eu disse, eu não, cara. Aí ela rodeou assim pelo lado, ou ela passou bem de rancinho, de onde é a Naí hoje, na ponta do muro ali. Na casa da Naí. Na casa da Naí, mas não tinha casa. Mas não tinha casa lá ainda não. Não tinha não. Porque aí tudo aberto estava ali agora, né? É. Naquele lugar que nós subimos na estrada. Eu sei. Que ali, vai lá para a Cárdenaí, aquela estrada. É, que eles fizeram ali. E aí, rapaz, eu voltou de lá, no Rio do Morro do Tatu, e veio lá para cá. E eu fiz ela correr do pé do morro, eu digo, a derradeira função é essa, eu não tenho medo. Aí, vindo lá para cá, ela marcou para atravessar a estrada da Velha do Cárdenaí, lá no Riachim, a dona da Teuza Mora. Aí eu, Miguel, ela já vai atravessar, eu vou por aqui. Aí saí na estrada. E veio vindo lá para cá, quando eu vinha, pertinho do beijo do Riachim. Tinha umas emburaninhas lá dentro, quando eu enxerguei, perdiu assim, lá na emburaninha, lá do outro lado do Riachim. O que é a filha? Aí eu a baixei e levantei. A baixei e levantei, ela descobriu, de trás da emburaninha, para me mirar direito. A página daqui a 32 é, quando a pingarra torou a espoleta, eu só vi um ebuliço no chão, lá assim, parece que eu assunquei uma carreira ali, que foi embora, mas caiu. O que, moço? Era dois, quando eu cheguei lá, não tinha corrido, e ela estava sentando o cabelo. Uma viada, rapaz, que não cresceu. E tinha outro também? Tinha outro. Eram dois? Eram dois, mas ela andava, era só. Mas chegou lá, e já estava de batalha. Já estava de baixo? De baixo, nem por aí, e ela chegou. Aí o outro, o outro correu. Correu, ainda bem que ela teve sorte, foi quem caiu no tiro, foi aquele princípio ali. E o outro? O outro, o outro, estava deitado, não estava desconfiado em nada, mas ela é quem vinha, já traquejada, ela estava com cuidado. E você vai mandar e foi atrás do outro? Não, não, hoje só, só um já chegava. E já estava tarde demais, né? Já estava tarde demais. E aí, parece que eu estava despreocupado, mas ela estava com cuidado, porque eu vinha correndo de longe. Quando eu estava deitado assim, não estou tremendo por nada, ela me deu aqui por um lado de ver, mas me caçava mais do lado que ela tinha aqui. Aí entregou o saco da pátria, eu vinha assim. Lá e vai agora, tudo ou nada. Quando o viado correu, eu pensei que foi embora, ela perdeu o tempo. Aí, aqui, botei o cartucho nesse lugar de prazer, e disse que o viagem subiu. Quando eu fui entrando, bateu em Burana, enxerguei as viadas lá para o lado. Eu disse, ah... Aí eu soltava a cama, eu disse, ah, é outro que correu daqui daqui a pouco de dia. Essa daqui é aqui. Já serve, chega pra lá. É aqui. Rapaz. Seu Raimundo caçou muito nesse horário aí, de meio-dia. Muito, muito, muito. Eu falo assim porque... Rapaz, o seu Raimundo... O seu Raimundo já matou e matou muito o viado macho, matou muito o viado da fêmea também. Matei. E aí caçou muito meio-dia. Aí, quando eu conheci de um caso de um viado caçamento, tem gente que questiona, mas esse caso aí, seu Raimundo já contou. Não. Mas é porque o seu Raimundo caçava, muitas vezes, caçava nesse horário de meio-dia, que é o horário que os viados estão nas camas, né? Caçava meio-dia. Caçava meio-dia e coincidiu também de matar também. Era. Mas eu sei se ele já contou um caso repetido, eu sei, aí ele já fala na hora. É. Ele já fala na hora. Foi. Esse caso mesmo aqui, o senhor não tinha contado ele ainda, né? Desse viado que fugiu de você, que você atirou num e tinha outro lá encostado e fugiu. Esse aqui foi a primeira vez. Porque o outro estava deitado no trompo, lembra? Uhum. A primeira vez. E ele chegava e ficou ali, mas eu não estava com cuidado mesmo. Uhum. O senhor Raimundo manda um abraço aí para o Ed Carlos. Ed Carlos. Ele é de Santa... Santa Tereza do Tocantins. Ed Carlos de Santa Tereza, rapaz. Do Tocantins. Só que ele disse que agora mora em Campos Belo do Goiás. Você sabe qual é Campos Belo? Campos Belo. Pois é. Vai um forte abraço, meu amigo Raimundo, para você. E ele fez até uma pergunta aqui. Ele... Ele disse que... Falou para ele procurando para mim. Você deve não saber, mas com certeza o Raimundo sabe. Pergunta para ele se ele já calçou para a cata de pneu. Muito. É. E ele... Você pode não saber, mas eu sei também. Eu nunca calcei, mas eu já vi muita gente calçando. Calçando. Exatamente. Isso aí é um dos pneusão bem dessa grossura. Exatamente. A cata bonita toda. As placadas de pneu também. Eu não sei se... Ah, eu estou aqui e conhece, né? Eu conheço. Pois é. Eu mesmo ouvi muitas pessoas calçando, as placadas de pneu. Ainda hoje tem uma chinela ali de pneu, feminina. É, de pneu? Sim. Uhum. Aí, seu Raimundo, também tem aqui o... Aqui o... Esse aqui, que é o... Eu esqueci aqui o... Do nome por enquanto aqui. Ele vai me desculpar, que é muita gente. A gente está vindo... É o... Pô, rapaz, é... Esqueci o nome dele mesmo. Mas... Ele faz uma pergunta aqui também. E aqui? Porque aqui já apareceu o nome. Não parece não. É o Sérgio. Ah, é o Sérgio Menezes. Sérgio Menezes. Sérgio Menezes, ele... Fez uma pergunta aqui... É... Para procurar para o senhor sobre a costa de ferro. Sérgio Menezes é até um... Nos nossos inscritos, que todos os vídeos que a gente bota, ele assiste tudo. Eu sei. É, a gente agradece demais. Então, a costa de ferro, que... Ele deu... Olha, para ver como ele acompanha tudo, né? Que a costa de ferro, não. Era do... Sei lá, é o mundo. Era do Véibeca. Era do Véibeca. Do Véibeca. Exatamente. Mas o Pedro trouxe para aqui para caçar... E ele botou aqui, olha... Marinaldo, você pode perguntar, o senhor digo, que a costa de ferro do Véibeca, o calibre era mais ou menos 36, 32, 28 ou 20. Que era o tipo de espessura, né? 32, o calibre dela. E se a coronha era de que cor? A coronha era de madeira, a peça tinha sido outra coronha que tinham botado. Eu digo que aquilo era de emburano de feira. E o calibre do Véibeca era de 32. 32. 32. Só que a costa de ferro, ela tem aquela coisa de ferro por baixo nela, desde aqui da coronha até na boca dela. Aí a vaqueta se bota por cima daquilo ali, a costa de ferro. Pois muito bem, Sérgio. Aí está aí respondida a sua pergunta aí. O calibre é 32, né? O calibre é 32. E a costa de ferro, a que não comeu um pouquinho por cima, não é a costa de ferro. Não sei por que a calvação daquilo. Ela come por cima um pouquinho, quando ela fica vela, começa a afinar o beicinho ali em cima. É triste. Toda vez que não consiga atirar com ela, se dá um desconto. Se for longe. Eu sei. Muito bem, pois. Seu rei, manda um abraço aí para Valdemir Silva Moura. Valdemir Silva Moura. Sila Moura. Valdemir Silva Moura. Mora e Adoni. Pega no botão de mora, não. É, pois vai um abraço para você também, rapaz. Adoni. Quero que você esteja. Um abraço. Receba meu abraço forte. Um abraço aí para o Leandro. Leandro botou até aqui. Cheguei mais rápido do que o seu, dico no rastro do matérico. É para assistir o vídeo. Vai um abraço também para você. Um abraço para o Rafael do vídeo trabalho, do canal Trabalho e Aventura. Rafael Pereira. Rafael Pereira. Acho que se eu não me engano é de Salinas em Minas Gerais. Rafael Pereira de Salinas em Minas Gerais. Pois vai um forte abraço também. Ele até fez uma pergunta aqui, né? Perguntar ao Valdemir Silva se ele já pegou jacaré armando o anzol. Nunca. Nunca, né? Nunca. Nunca brigou com um bicho desse aí, né? Aqui não é água, não tem. Aqui é difícil água. Água é só na barragem aqui, Rafael. É só na barragem, corre só nas câmbio. E os íachos aqui é quando chove. É quando chove. A chuva passou com três dias e já foi embora. Mas é aqui, nessa região aqui. Tem a barragem onde nós moramos. É o açúcar do Pretorio de Portela também. Fica no município de São Raimundo também. E é muita água. Inclusive é o açúcar que abastece a região inteira. E tem muito jacaré lá também. Tem lá também. Muito jacaré. Os pescadores também. Em verdade, eu cheguei com a cabeça de fora assim, só a venta, mas eu vi. Manda um abraço aí para o Victor de Carneiros em Alagoas. É, Victor? É. De Carneiros? Carneiros em Alagoas. Carneiros em Alagoas. Pois é, um forte abraço também, rapaz. E aí tem um aqui que pediu um abraço, que só está o nome do canal, o canal de músicas. Manda um abraço para mim, são de Ipú, no Ceará. Ah, é de Ipú? É. Ipú, no Ceará. Pois é. Um forte abraço também para você. E um abraço aí para o Bruno Oliveira. Ah, seu Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira também, ele e o Rafael também, é como o Sérgio. Pois é. O Leandro também aqui assiste em todos os nossos vídeos. Pois é, um forte abraço para vocês dois e todo mundo que está me ouvindo. Então é isso aí, gente. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.